Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano pra trazer, depois de muito tempo, o esconde-esconde aqui no GTA, beleza mano? Então hoje tá dando pra gravar, então eu vou gravar aqui pra mostrar pra vocês galera, pra mostrar pra vocês. Hoje vai ser na praia, na parte da areia, beleza? Eu peço a vocês que já deixem aquele like pesado e se inscrevam aqui no canal pra dar aquela fortalecida mano. Vamos bater 2 milhões aí, falta pouco, beleza? Beleza. Bater 10 mil likes aí também pra bater a meta. Esconde-esconde pra quem não sabe mano, os pessoal ali mano, os brothers aí que tão jogando comigo aqui, eles vão se transformar em NPC, beleza? E vão ficar andando no meio dos NPCs e eu tenho que adivinhar quem é NPC e quem é player mesmo, entendeu? Entendeu mano? E tem quantas pessoas aí mano, além de mim aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5, então eu tenho 6 chances, beleza? Eu tenho uma margem de erro só. Tenho 6 chances pra acertar o 5 mano. Então vamos ver mano, como que vai ser, vamos ver se eu vou dar sorte dessa vez. Quem assiste os escondes-escondes sabe como é que funciona e quem não assiste vai entender agora, beleza? Então só vamos. Estamos juntos. Bom galera, tá todo mundo pronto lá já, todo mundo preparado, todo mundo fingindo ser NPC. E a gente vai lá agora, eita caramba. Me derrubaram aqui! Eita mano, a gente não é boa na bike não mano, deixa eu subir aqui ó. A gente vai lá agora mano, pra ver quem é quem. Deixei a área demarcada pra eles ali, beleza? Que vai ser desse, desse posto de salva-vidas aqui até o último lá. 3 postos de salva-vidas. Então vamos lá mano, começando daqui ó. Começando daqui, eles não podem sair da área demarcada. Entendeu? Tem uns carinha deitados, eu acho que esse aqui vai ser um dos mais difíceis. Na moral, vai ser um dos mais difíceis mano, porque ó, esse cara aqui pode ser um player mano. Pode ser o GR que tá deitado aqui, eu não sei. Eu sou o Douglas. Mas beleza, vamos continuar aqui ó, tem uns pessoal andando aqui ó. Esse aí tem cara de ser ordinário hein mano, ó. Louco tio, as palavras, essas palavras passam. Esse cara aqui, eu tô desconfiando dele, eu tô desconfiando dele. Mas beleza, vamos continuar correndo aqui mano ó. Tem um aqui, de boa aqui, tomando solzinho. Beleza, eu vou dar uma analisada na área primeiro né galera. Vou dar uma analisada na área primeiro, porque a gente não pode sair matando todo mundo né mano. Eita mano, esse cara aqui mano, ele tá com pose de mulher mano, esse cara aqui. Lógico que não. Mas eu vou deixar ele aqui, porque eu vou dar uma analisada primeiro. Mas ele tá com pose de mulher mano, esse cara aqui tá com pose de mulher. Ele não tá com pose de homem não mano. Então colocaram a ação errada aí, se for player colocaram a ação errada aí. Esse era o fininho tá aqui também? Esse cara tá me tirando. Mano, na moral mano, na moral, parece que quando eu vou gravar mano, essas paradas de esconde-esconde parece que... Parece que aparecem as NPCs que eu nunca vi mano, igual esse aqui. Se esse cara aqui não for player, eu nunca vi esse cara aqui mano. Nunca nem vi. Isso que é bom de esconde-esconde, porque você pode colocar umas paradas inusitadas, o cara vai ficar na dúvida se é ele ou não. Pois é mano, pois é, vou deixar esse e o negão ali ó, vou deixar eles aqui. Fica todo mundo aqui mesmo, igual essa aqui ó. Essa aqui tá fora da paradinha dela mano. Vai embora. Mas deixa quieto, ó, outras aqui. Só tomando solzinho. Opa, essa... Batim, batim. Batim. Essa aqui é viado, essa aqui é viado. Essa aqui é. Não é não? É sim, é sim. Voltou na ação. Voltou na ação. Oxi! Morreu depois de 50 anos aí. Errei galera, errei, errei. Miserável. Era o Ted, doido. Era o Ted, velho. Ah, então você não pode mentir né, doido. Acertei galera, acertei. Ah, outra aqui ó, outra aqui ó. Olha outra aqui. Essa aqui na moral, essa aqui já vai pra vala porque tá... Que é isso aqui? Como você é burro... Beleza galera, eu tive duas chances e as duas chances eu acertei. Ainda bem. Deixa eu dar um rolezinho aqui mano, deixa eu dar um rolezinho aqui. Que é isso aqui, pô? Que que é isso aqui? Aí você tá de sacanagem galera. Aí vocês estão de sacanagem, vocês estão deixando muito fácil, pô. Eu falei, eu falei, eu falei. Ó, a saia dela tá tudo pro alto pra você, a saia dela não tava pro alto não? Falta o Felipe e o GR, mano. Falta o Felipe e o GR. Se eles trocarem de coisa eu vou ficar bolado. Que que é isso aqui? Ah, nossa. Isso aqui é doença, pô. Isso aqui com certeza é doença. Mano, na moral, esses caras tão de sacanagem, pô. O cara colocou, o cara colocou a bartender, pô. Como é que eu não vou saber? O roupa nem é de praia esse personagem aí. Peraí, falta só o GR, mano. Falta só o GR, o GR vai ser difícil, mano. O GR vai ser difícil, tá ligado? O que que foi, carlinha? Você para de rir, mano. Eu tô lembrando, eu tô lembrando. Da bartender? Tá lembrando o bagulho da bartender? Mano, esse aqui tá difícil, mano. Eu tenho certeza que ele deve ser algum desses aqui, mano. Não, solta, bugadona. Que que é isso aqui, velho? Tá apelando. Crash. Crash. Tá terminando. Que que é isso aqui, mano? Tava dando plepsia pra dentro do negócio ali, mano. Me strepem. Errou. Mano, na moral, eu tenho só mais uma chance, velho. Só mais uma chance, velho. Já errei o que eu tinha que errar, já. Só falta o GR, mano. O GR tá bem escondido, esse miserável. Que merda, hein? Na moral, eu quero nem saber, velho. E aí. E aí, doidão. Ô, ô. Sai daqui, seu cachorro. Mano, na moral, velho. Eu vou arriscar. Vou sapecar esse aqui logo pra finalizar esse aqui, mano. Eu não vou achar esse cara, mano. Miserável. Miserável. Não era ele, mano. Cadê você? Cadê você? Nossa, bem pertinho do Felipe você tava. Caraca. Bem pertinho. Galera, é o seguinte. Agora eu tô me escondendo. Como vocês podem ver aqui, eu já virei um NPC, beleza? Tô me escondendo. E agora quem vai procurar vai ser o Jogos. É, tá bom. Lembrando, galera. Tô aqui, ó. De boa aqui. Tomando aqui um chazinho. Beleza? Nossa, tá muito fácil aquele ali, o outro ali, ó. Nossa. Sério, o Felipe tá muito fácil, mano. Beleza, beleza. Acertou uma aí, Jogos? Acertou uma aí? Uhum. Cara de calçadinhos assim, é certo. Eita, matou o NPC. Errou. Errou. Beleza, sua chance de errar acabou, beleza? Você só tem que acertar agora, mano. Agora você só tem que acertar. Pai, dois? Dois o que, rapaz? Não, esse aí foi o que eu matei aquela hora, velho. Esse no chão aí. Não, tô falando desses dois aqui, ó. Esse aqui. Ih, rapaz. Aí é uma coisa que é difícil de saber, né, mano? É uma parada... Jogos lá longe, velho. É uma parada difícil de saber, né, mano? Tá ligado? Tá, vou deixar esses aqui, aqui. Vou deixar aí, vai dar uma analisada depois. É claro. Eita, pô. Eita, que isso? O que foi? Nada. Ai, Deus. Por que que esse deck tá isolado de todo mundo? Dá aqui, ó. Salva a vida, né? Salva a vida, né? Aham. A hora de lazer dela, né, mano? Não sou, ué. A hora de lazer dela. Tá aproveitando, né? Aham. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Jogo. Vai lá, Jogo. Sai, Jogo, sai. Sai, Jogo, sai. Eita, mano, ó. Eita, mano. Vai matar o menino. Olha o outro aí, ó. Totalmente fora da tanga aí, ó. Totalmente fora da tanga aí, ó. Olha o outro ali, ó. Tá vendo isso. Ixi. Tá em pé de mim, né? Tá em pé de mim, né? Ih, rapaz. Quase te entreguei, né, mano? Quase te entreguei, né? Eita, meu Deus do céu. Eita, mano. O cara sai carregando tudo, ó. Rapaz, esses caras tão meio encrencados, esses caras aí, né? É verdade. É verdade. Mas peraí, vou chutar uns daqui, algum daqui, vai. Ai, meu Deus do céu. Quem ele vai chutar? Quer ver? Vai errar. Chuta isso. Vai errar mesmo? Nossa, que agonia. Vai errar. Que agonia. Quer ver ele bater a errar? Ó, vou ir... Calma aí. Vou ir pelo raciocínio, certo? Pelo outro, eu matou esse daqui, que tava no mesmo lugar desse daqui, aham. Aham. E aquele ali, eu não vi na última vez. Então, eu vou naquele ali mesmo. Aí sim, mano. Aí sim. Quer errar, parceiro, então bate lá no cara. Aê, moleque. Acertou mais um, acertou mais um, viado. Acertou mais um, acertou mais um, hein. Vamos embora, vamos embora negociar aí, mano. Vamos embora negociar aí, que você tá o bichão aí, da goiaba branca aí. Eu tô de boa no meu lugar, né, mano? Tenho certeza que ele não vai me achar. Só tô dando um peãozinho aqui. Véi. Pra mim, tudo saiu daqui, mano. Tudo, tudo. Ah, agora voltou, agora voltou. Mano, essas cinco aqui... É, tá estranho, tá estranho, tá estranho. Esse negócio muito perto aí, todo mundo muito junto aí. Tá meio estranho mesmo. Mano, eu não entendo isso daqui, não. Ela tá no meio do trabalho, tomando um sol. É porque é family, né, mano? Family é assim. Family, ela faz essa ação aí, né, mano? E sabe o que é o pior? Eu nunca vi family no trabalho aqui. Nunca viu, pô? Não. Uxa. Só falta eu, Felipe e TJ. Ah, velho. Vou ler esse bicho aqui. Acertou, miserável. Serião? Acertou. Agora só falta eu e GR. Só falta eu e GR agora. É agora, hein? Jogos, vou te dar tempo, beleza? Vou te dar tempo. Porque você tá observando muito. Você tá observando muito. Vou te dar um minuto. Um minuto. São 7h30 agora. Vou te dar um minuto pra acertar os dois. Vou chutar a isolada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não vou não, não vou não. Ninguém iria estar isolado assim. É, talvez você tá isolado porque você não vai lá, né? Foi isolada? Tomou, tomou na... Toma. Acertou, miserável. Toma,거든요. Agora só falta eu, agora só falta eu, agora só falta eu. Agora só falta eu, só falta eu. Vambora, mano. Você tem 30 segundos. 30 segundos pra acertar. Vai, 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 vai. Minha mãe mandou, caiu essa daqui Ai Errou, miserável Errou Galera, é o seguinte Deixa o like se você gostou, beleza? Compartilha com os amigos Antes que a gente traz mais Esconde-esconde aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma